Eu posso exterminar com tudo o que existe ao meu redor, inundando o universo sem piedade e sem ter dó. Mas como não sou negativa e nem sigo o exemplo humano, me arrasto no sofrimento, aguardando o feliz momento de abraçar o oceano. Biosfera de volta, aqui é o seu canal de reflexão e educação ambiental. Hoje falamos de um bem indispensável que se torna cada vez mais ilimitado e por isso motivo de muitos conflitos. Água. Eu acho que a guerra pela água se dá essencialmente nas esferas internacionais, porque você tem acesso à bacia hidrográfica de maneira diferenciada. Os países que estão no Alto Nilo querem usar o máximo da água, enquanto o Egito, que está rio abaixo, quer assegurar o seu acesso maior. Isso vai se dar em cursos de água de diversas partes do mundo, à medida que temos escassez de água. Agora, a escassez de água tem que ser entendido que não é falta de água. É muito mais a contaminação química urbana ou rural que estamos gerando, que torna a água inutilizável. A ONU estabeleceu que a quantidade de uso de água por dia e por pessoa deve ser de 110 litros. Mas nos grandes centros urbanos há um aumento de 150. As diferenças sociais no uso da água se dão em tudo, certo? Os ricos jogam muito mais lixo, usam muito mais espaço de rua. Os ricos, digamos assim, são mais espaçosos. A gente faz esse cálculo, a gente chama de pegada ecológica. Então, por exemplo, o indiano médio usa para sua sobrevivência um pouco menos de um hectare. O americano mais espaçoso precisa de mais de 10 hectares, porque ele quer uma casa com garagem para quatro carros e essa coisa. Isso envolve os mais diversos usos e desperdícios. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória apresentam os maiores consumos, 220 litros por habitante. Bom, essa maquete, ela mostra a bacia do rio Piracicaba. Ela mostra todo o percurso que o rio Piracicaba faz até ele desaguar no mar. O rio Piracicaba, ele não tem uma fós, uma nascente. Ele começa quando junta dois rios. O rio Jaguari com o rio Atibaia. Eles se juntam que dão origem ao rio Piracicaba. Os desperdícios de água são gigantescos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, que é uma cidade moderna, que tem o dinheiro para fazer coisas inteligentes, nós perdemos nos encanamentos cerca de 30% da água. Isso é um desastre. Depois, você vender água dá dinheiro para a empresa, então é legal. Agora, você organizar esgotos não dá dinheiro. Apesar de não cumprirmos as orientações de uso da ONU, além da grande quantidade de água desperdiçada durante o trajeto, ainda assim, a agricultura é a atividade humana que mais consome. 70% do uso da água no planeta é para a agricultura. Esse eixo tem que ser repensado, porque a gente faz uma irrigação em grande quantidade, frequentemente por aspersão, em que grande parte da água é perdida por evaporação, quando pode-se fazer sistemas inteligentes de irrigação. E como essa irrigação vem junto com agrotóxicos e fertilizantes em grande quantidade, em particular o problema do nitrogênio, a chuva lava esses produtos químicos, joga nos rios, os rios vão para o mar. Então, você tem boa parte de área marítima que sofre o que a gente chama de eutrofia, porque você tem explosões de algas e você tem regiões como do Golfo do México, do Báltico, algumas regiões do Mediterrâneo que estão simplesmente mortas. O Brasil detém em suas reservas 12% da água doce do planeta, enquanto a região nordeste sofre há décadas com a falta de água. Em contrapartida, jogamos fora 6,14 bilhões de litros de água por dia, equivalente a 2.457 piscinas olímpicas. Veja bem, o problema da consciência frente ao uso da água é muito diferenciado. Você está em uma empresa e ela sabe que jogar os dejeitos no rio vai ser mais barato para ela do que instalar filtros. Só que, uma vez que ela jogou a porcaria no rio, a limpeza daquele rio, uma vez que o contaminante está dissolvido e disperso, é muito mais caro do que quando ele está concentrado na empresa e que basta um filtro para você segurar. Só que a empresa, hoje, ela faz o cálculo seguinte, o filtro me custa tanto, a filtragem do produto vai me custar tanto. Agora, a porcentagem, o risco, a probabilidade de aparecer um fiscal e constatar me multar porque estou jogando no rio, é pequena. Então, eu faço o meu cálculo, o tamanho da multa, a probabilidade de ser descoberto e se eu constato que é mais barato eu jogar mesmo arriscando a multa, eles jogam, está me entendendo? Então, em vez de ter uma atitude ética, é mais barato para toda a sociedade fazer essa filtragem, ele vai pela opção econômica do mais barato porque ele diz que vai render mais para os meus acionistas, enfim, vou ter certas vantagens. Os lavatórios possuem medidores de consumo. Enquanto lava as mãos, o visitante pode ver quanto está gastando. A gente pode ver que a quantidade de água vai abaixando enquanto a torneira está funcionando, então a gente consegue ter uma conscientização, conscientizar o público. Acesso, qualidade e economia. Água é um bem necessário em qualquer sociedade. Recurso que está na natureza e precisa ser democratizado, pois sem água não há vida. Apoio! Apoio! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto